Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo jogando no Playstation VR 2 e a gente vai começar com os dois pés na porta, com Horizon Cow of the Mountain. Se você quiser ver um review do Playstation VR 2, eu já soltei aqui no canal, o link tá aí no topo da descrição, é só acessar e ver o porquê que eu tô tão impressionado com ele. Ele é extremamente confortável, ele é extremamente tecnológico, a qualidade disso aqui é um absurdo. Cês tão vendo exatamente o que eu tô vendo aqui, né, em questão de paisagem, inclusive cês tão vendo aqui os dois controles, né, do Playstation VR 2, os dois senses, tá tudo muito irado, tá? Então eu recomendo realmente que você vá olhar ou vá assistir o vídeo do review que eu tenho certeza que você vai gostar. Olha, eu até tenho um pouquinho de acesso de vocês, uma das coisas muito legais é que pressionando um botão aqui, ó, eu tô vendo vocês ali, ó. Cês tão ali, ó, gente, olha eu aqui, ó, minha mãozinha pra mim. Porque isso é uma das funções que eu gosto muito do Playstation VR, é a câmera imediata, né, eu aperto um botão, eu abro a câmera imediatamente e eu consigo ter a facilidade de fazer todo o setup sozinho. Só um ponto que vocês vão perceber é que talvez, talvez vocês percebam, talvez não, mas tem um fiozinho passando aqui, né, perto de mim. Não é necessário ter esse fio, tem um fio só no Playstation VR, eu explico tudo lá no review, mas este fio que vocês tão vendo aqui, ele é o do meu headset, né, porque o meu headset não tá conectado nele. Se eu conectasse nele, aqui atrás tem uma entradinha P2 que eu conseguiria conectar e não precisaria ficar com esse fio aqui. Mas, como o meu fone tá na mesa de som, né, o meu headset tá na mesa de som pra que eu tenha retorno da minha voz, pra que eu tenha retorno do PC, pra saber se tá tudo certo, eu preciso utilizar esse fiozinho aqui, tá? Mas é só um disclaimer pra gente começar, vamos do início, eu já fiz o início do jogo, mas eu vou fazer um novo jogo, tá? Eu vou começar do zero pra que vocês vejam como é que é. Mano, porque é animal, tá totalmente localizado em português, eu só vou ter que calar minha boca um pouco pra vocês... Espere máquinas à frente. O que tá fazendo? Cavade. Se o barco virar, ele vai acabar se afogando desse jeito. Sim, vou morrer de pena. Pode tirar isso da minha cabeça? Cavade. Pronto. Não há como caminhar na luz sem ver o que ela toca, né? A gente devia ter vigiado ele e deixado ele pros falquinos. Maldito carja da sombra. Tantos anos na vida militar e ainda pensa que é a justiça. Dá pra sentar essa bunda com o descendente e remar? Detalhes. Eu não quero atrapalhar a história, né? Ele só poderia chegar a Sol Nassi e é exatamente... Pra onde estamos levando ele. Sol Nassi? Quem são vocês? Isso é uma troca de prisioneiros? Esse palco mais baixo, tá cheio de máquinas aqui. Abaixo. Você também fala baixo. Marade inocente acredita em você. Se conseguirmos voltar vivos a Sol Nassi, talvez consiga um perdão com ele. Então, ou você arrisca tudo conosco, ou... Olha os detalhes disso, chat. Olha que coisa mais linda. Então o rei Sol Avadio pretende me pedir um conhecido soldado inimigo? Então ele me troca. Ei! Eu te fiz uma pergunta! Esse vale tá totalmente tomado por máquinas. E o Sol nos trouxe a sombra de Itamem para investigar. Eu? Quando a gente passar por isso aqui, eu vou conversar um pouquinho sobre os detalhes com vocês. A gente tá indo na direção de Sol Nassi. Tá vindo na nossa direção. Caraca, velho. Aguado no dedo, ó. Eu já explico o que é esse círculo vermelho aqui pra vocês também, tá? Se as máquinas continuarem vindo, não vai ter nada sobrando de Sol Nassi quando a gente chegar. Maradio, o Sandi, deve ter enviado reforços. Se estivéssemos esperando reforços, não teríamos enviado pra tirar esse assassino maldito da prisão. Eu não entendo como podem perdoar ele. Pegia. Pegia do meu arco. Pegia, eu posso ajudar. Todo mundo diz que o Reyes é bom de mira. As flechadas na gente vão ser bem precisas. Troca de lugar pra mim. O quê? Só vai pra frente e rema. Você tem vigias aqui e tem coisas piores por aí também. Então melhor esperar que a gente dê pro gasto. Despeçamos eles. Não deixem eles nos verem. Não deixem eles nos verem. Eu não perco nenhuma cerimônia do amanhecer se eles passarem sem nos ver. Tome livre. Não é a primeira vez que você vê uma máquina na vida, Cavati. Só continue à esquerda. Vem longe deles. Não, não. Ah! Mata ele! Mata ele! Mais rápido! Nossa, que flechada, hein, mano? Foi bom, foi bom, foi bom. Você mandou bem aqui, ó. Joinha de aprovação. Os vigias ainda estão atrás de nós. Vamos chegar no cais antes de descobrirmos. O sol brilha sobre os dignos. O sol brilha sobre os dignos. Ih, olha lá. O sol... O que foi isso? Segura, gente. Segura. É o Tocaba. Vai pra Dó. Tem mais deles vindo? Então, meu arco. A gente não vai conseguir. Eu não vou morrer por um raja da sombra, seu... Ah! 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 Calma moço, eu vou te salvar Calma que o jogo precisa me ensinar a andar antes Vem cá, vem, dá a mão O bugar vai me pegar em seguida Corre, cacete, corre, patife Olha lá, tá escaladinha Tem uma cabana O que é isso? Já sei, corre velho A gente já vai conversar, tá? Espero o jogo me dar um pouquinho mais de liberdade O que a gente precisa aprender aqui é girar a câmera Essa é a próxima escalada, hein? Vamos lá Então vamos lá Vou começar aqui a escalada E vou falando algumas coisas Eu optei por esse modo de caminhar, tá? Que é chacoalhando o braço Então eu seguro o X e o quadrado E eu vou... E aí eu vou me movimentando pra andar Eu gosto, acho divertido Acho mais legal de fazer assim Mas eu poderia ter colocado pra andar nos analógicos também, tá ligado? Outra coisa que você já vai perceber Logo no começo, você viu que o cara tirou o saco da minha cabeça, né? Que eu tava lá capturado no barco É aí a hora que a vibração do headset Que é incrível Entra em ação, tá ligado? Porque a minha cabeça, mano Vibrou Porque o headset tem Ele tem a vibração ática Que a gente tá acostumado do DualSense Ele tem na cabeça também, tá ligado? Outra coisa incrível Vocês estão vendo minha mão? Eu tenho controle sobre alguns dedos, né? Então só de encostar o meu dedo no L1 R1 Ele sente, tá vendo? E o dedo do L1 R1 Seria o meu dedo do meio ali Literalmente o meu dedo, né? Vocês estão ligados o dedo Se eu encosto o polegar nos controles, ó Ele também entende o que aconteceu, tá vendo? Ele sente o meu polegar e ele fecha a mão Então eu tenho controle sobre três dedos da mão Do meu personagem nesse caso aqui Por conta do sistema de detecção de toque Então eu consigo, por exemplo, ó Fechar os quatro Ou eu consigo fechar três Ficar com as arminhas Posso fazer só o joinha aqui Né? E eu posso fechar também a mão Pra dar soco em todo mundo Eu falei um negócio pra vocês dessa barreira aqui, né? Isso aqui é o limite do meu estúdio O meu estúdio é pequeno Eu tô dentro da câmera Então você escolhe Se você vai querer jogar em pé ou sentado Em pé é muito legal Fica a dica Mas pra produzir conteúdo, né? Não tem como E também você consegue estipular O que acontece? Você tem um sensor aqui no VR E ele detecta Ele joga, mano Ele lê o seu ambiente Então ele lê, por exemplo, a altura que eu tô do chão Ele lê tudo Então, tipo, é por isso que vocês vão ver essas barreiras aqui Que é pra evitar que eu encoste alguma coisa Não tá exatamente aqui Eu tenho mais um espacinho extra, né? Mas eu deixei assim pra ficar seguro E o jogo já entendeu Então ele nunca vai colocar nenhum elemento Que eu não consiga alcançar Tá ligado? Então, no final das contas Eu acho que isso Vocês sabem que eu sou jogador antigo de Ué, tem que minha mão sumiu Ah, tá Aquele que eu viro a câmera É Eu sou jogador antigo de VR, mano Eu joguei os primeiros modelos Inclusive, curiosidade História curiosa O primeiro VR que eu joguei Foi da Playstation Eu preciso dar uma espiradinha melhor aqui no espaço Ai Caraca Pode correr, mas eu vou encontrar você Calma aí, mano Eu tô tentando fugir, eu Ei Aquela soldada do barco está viva Olha lá, que animal Relaxa Eu tô tentando fugir Muito irado, né, mano Olha o visual desse jogo, velho Que parada surreal, mano Pô, eu acho muito louco Pra gente ter a noção de tamanho No nosso mundo, né Das criaturas do Horizon Tá muito irado, tá maluco Linha forte Ah Ah Ah, mas eu tô até cansado Ui Hehehe Vambora E agora a gente vai começar a brincar Aquilo é um passarinho aqui, bonitinho Ah Ah, um grilinho Era um grilinho, um bizarinho Bom, vamos lá Já deu pra entender qual que é o processo aqui, né Beleza Beleza Coloca a mão por cima do ombro direito Clássico Fechou Então vamos lá Ó Eu acho que eu me aproximei, né Que eu tô falando E eu tô me mexendo Peraí Beleza Ah Aí aqui é pra eu ensinar a guardar o bagulho E aqui A puxar de novo Mano, eu preciso falar É a terceira vez que eu faço esse desafio dos alvos aqui Posso revidar E eu não queria deixar alvos pra trás dessa vez Porque todas as vezes eu não tô achando todos os alvos, ó Acertei mais um Beleza, vamos lá Eu sei que tem alvo pra baixo Os caras esconderam os alvos aqui, velho Impossível de achar, mano Ó, ali tem outro, ó Tá Beleza Deixa eu só, é Dar uma ajustada na área de novo É Ah, isso é muito louco O Playstation VR, ele tem eye tracking, né Então eu não tô controlando nada, ó Se eu controlar aqui, ó Se eu mexer, vocês vão ver, ó Não tô mexendo nada, ó Ele segue o meu olho Então eu consigo clicar exatamente onde eu quero A única coisa que eu queria, na verdade É reimaginar aqui o meu espaço Ahn Eu imagino talvez você já calibrar a tela É Em algumas instâncias você precisará movimentar ou balançar os controles Sim, é isso que eu sei Esse é o ponto Ah, detecção de movimento ocular Sentado Ahn Deixa eu recalibrar minha posição Porque não era pra eu tá Eu me movi pra fazer o vídeo Porque também eu configurei, né Voltei Então, beleza Opa Aqui tem todos os comandos, né Pra quem gostar de De deixar tudo no controle Mas eu vou só salvar E eu vou continuar Beleza E a gente vai voltar pro game Ahn Pode só continuar Vamos ver se agora é só voltar um pouquinho Ahn É, que estranho Pera aí A gente tem também um acesso de controle rápido É Eu não sei exatamente o que vocês veem quando eu abro as telas Ahn Definir área pra jogar É isso aqui que tá Ah, tá Eu tô torto Eu não sabia Tá Então É Eu quero jogar Sentado Aí agora Agora sim, ó Eu tenho que ter mais espaço pra minha frente, ó Aqui, garoto Agora sim Definir área pra jogar aqui Show Agora eu tenho mais espaço Não, pera aí Beleza Agora estou pronto Então, beleza Vambora Então, vamos lá Deixa eu ver como é que aqui estão das flechadas Eu já achei... Ai, tem mais um alto Deixa eu dar uma andadinha pra cá Com muito cuidado pra não cair Ahn Cara Eu queria muito acertar todos os alvos nisso aqui Mas eu realmente não consigo achar Ah, eu acho que tem um pra cá Se eu vier pra cá, eu acho um Pera aí É, acho que aqui ainda não, hein Vamos seguir o baile então Deixa eu guardar meu arco E vamos embora Vamos embora Escalar Ai, 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 ai Eita, mas calma Beleza A gente tá no meio assim, ó Deixa eu alinhar aqui Cara, só que o jogo é bom, né Então a gente não vai prestando atenção muito Mas de todo jeito ele me deixa bem seguro aqui Com relação aos limites Onde eu posso pôr as mãos, né E tudo mais Outra coisa que vocês podem perceber também Se vocês verem ver na gameplay Tem horas que ele fica com uma borda, né Essa borda é literalmente, mano É um jeito de você ter o foco de visão E ele não te deixar muito tonto Porque, por exemplo Se eu girar aqui E ele deixar a minha tela totalmente aberta, né Por mais que seja 120 Hz, 4K Um ângulo bom É bem possível que eu tivesse tontura De usar muito a visão periférica Nesses momentos Gostaria de alterar Sua configuração de controle de movimento Não, eu gosto de jeito Isso é muito importante Opa, aqui, ó Cara, eu sou pica no arco, hein Fala sério Ó Ó Acertei mais um 8 de 12 Aí falta 4, cara Eu nunca acho esses 4 Beleza, tem aquele ali Que fica escondidinho ali 9 de 12 Não é possível, mano Falta 3, velho Eu não sei onde ficam esses 3, mano Mas a gente vai tentar achar Porque, ó Tem alguns segredinhos assim Boa Ah, tem outras coisas bem legal, né Vamos brincar um pouco, vai Porque no final dos momentos Eu acho que isso aqui é um negócio Muito legal De quando aí você tá com o VR, né Se o outro cara só nasce Antes daquela soldada Mara Inocente Mandará o exército inteiro Atrás de mim Se liga Oh, yeah Irado, né, mano E aí, vamos lá Eu não sei como vou fazer com esse fogo só Vou tacar aqui de novo Será que eu consigo passar fogo De uma tocha pra outra? Ah, garoto Beleza Por que eu fiz isso? Eu não sei Mas foi legal Deixa eu largar essa tocha pra lá Depois a gente mexe mais um pouquinho nela Por enquanto, vamos escalar essa cabana Cara, eu queria muito achar esses 3 alvos finais, velho Perdi, eu acho Vamos subir aqui Eita, nóis Beleza É tudo muito funcional Como vocês podem ver, né E muito pra... Olha a paisagem Só que eu realmente não vejo Os alvos, cara Que doideira, né Eu passei por ali? Não, né Beleza Aí aqui tem mais coisinhas pra gente mexer E aí quando tem algum item que você pode pegar, né A gente consegue ver todos os detalhes e tal E aí ele entra Porque esse é um colecionado da história, né Então o jogo entende que a gente encontrou ele Mano, e de novo Não acho os 3 alvos restantes Mas vou seguir o baile mesmo Vou ficar apilhado nisso não Vamos mexer aqui Olha a coisa da prazer Desculpa, chat É porque é tão legal, né Vamos seguir aqui o baile Isso aqui é legal também Se ligou Se ligou a fricção por causa da queda Deixa eu dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem mais alguma coisa Não tem nada Então Descê-la Como é uma maçãzinha? Nossa, muito legal, né Eu tive que fazer isso que é muito legal, cara Porque quando você tá jogando Isso aqui é esse tipo de imersão, né Agora, por exemplo Essa tábua aqui claramente se solta Eu achei já Mas não é por aqui Eu vou só conferir mesmo Se daqui eu não vejo algo Mas não tem algo, né Cara Não tem Vamos seguir o que eu sei Que eu sei que vocês querem ver Combate, né, mano Então Vamos pra briga Daqui a pouquinho vai ter umas máquinas Pra nós destruir aí Então vamos avançar Só queria fuçar ali Pra mostrar pra vocês o extra, né Esse é novo Esse eu nunca tinha visto 10 de 12, cara Queria pegar todos Mas acho que não conseguirei ainda assim Bom, vamos seguir então o baile Ah, é Isso é bem legal Porque aí eu tenho também, né Clássico, né Pontos de interesse Queria ter que saber Isso aqui mostra os alvos Mas tudo bem Vamos começar a escaladinha Por essa corda Eita Nós Beleza Eu acho que eu me mexi, mano Porque ele limitou bastante O meu movimento pra esquerda Eu acho que eu acabei me mexendo Tenho que me ajeitar aqui de novo Nossa, eu fui bem pra esquerda Eu não faço ideia de onde eu tô Peraí, eu preciso me olhar Acontece, né, chat Isso é muito bom, cara Sério Pra produção de conteúdo Isso aqui é animal, tá ligado E pra vida também, né Porque às vezes a gente entra aqui Pô, as pessoas querem falar com a gente E tal Na hora que você tá jogando também Você não quer que ninguém fale com você, né Eu nunca vou achar o alvo Pior que aí sempre vai ter nos comentários Patife, o alvo tava ali Essa aí que legal Quando o bagulho é pesado, ó Eu não consigo levantar ele, tá vendo, ó Mais que eu force a mão, ele não vem Aí, no caso, eu preciso usar as duas mãos Isso, deixa Muito legal, né, mano Vambora, seguimos Olha, uma bela paisagem Nenhum alvo Ai, mano Eu tô deixando passar esse alvo Que raiva Vamos seguir Aí ele vai ensinar mais algumas mecânicas pra gente Não é nada Seguimos Seguimos Opa, peraí Deixa eu abrir aqui a porta, né Não deixa essa porta fechada Ah, peguei a cama errada Não L1 Ah, não sabia disso não Beleza Legal, né Bora lá Seguimos Os detalhes também, né Tipo, ó Como vaza as coisas e tal Vamos pegar a chave Preciso de uma chave E aí ela aí tem coletado, né Pra gente quebrar os negócios depois Mas aí a gente pressiona o R3 Segura Tá lá Continuamos avançando Aqui, ó Isso aqui é pra galera que curte uma musiquinha, hein Essa aqui também é legal Também dá brincar com essa aqui É, mano Faltam os instrumentos Vamos dar uma banda no jogo Ali tem mais umas maraquinhas, né Mais uns chacoalhinhos Ali tem umas tochas Mas seguiremos o baile aqui por enquanto Essa caixa que não tem Olha o visual desse jogo, mano Que parada surreal, né De bonita Ele veio daqui o vigia, né Olha ele ali, olha ele Bom, aí durante A gente agora tem as esquivas, né Sempre que ele atirar Eu tenho como jogar pra frente E me jogar pro lado Tá vendo? Ou eu posso segurar o quadrado e o X Com os dois braços E me jogar pro lado oposto mesmo Porque esse aqui Eu meio que só me movimenta ao redor Eu posso me movimentar pela arena Ai, que ele tá Não, não Irado, né, mano Tá maluco Imagina uma briga com vários Com os gigantes Isso é maluco E aí a gente pode ir aqui ainda, ó Tá lá, garoto Colecionável da história encontrado Mais coisa legal Olha, eu nunca tinha percebido Que algumas partes deles São tipo uns tecidos de carbono Tá vendo? Olha que maneira A cauda dele é o que mais dá pra ver Olha que legal Ela é tipo forrada Olha que massa Isso é tipo de ditário Que não é só aqui mesmo Pra gente ver Bom, vamos lá Seguir pro canto Se não me engano De novo Eu já passei dessa parte aqui Algumas vezes É bom que aí eu apresento Essa gameplay de altíssima qualidade Aqui pra vocês Deixa eu guardar Pro treco aqui Tem mais um instrumento musical ali Mas se eu tocar mais Vocês vão Aqui, ó Mais blindagem E uma melhoria de armadura obtida Coleta sucata Pra melhorar A armadura Cara, aqui Aqui se fosse pra ver O último alvo Ele estaria aqui, né Os últimos alvos Cara, eu não acho Esses últimos alvos, cara Ali Nossa, velho Nossa Nossa, eu tô emocionado Ah, falta um, velho Falta um alvo Não Eu devo deixar ele pra trás Não é possível Ai, que fita, né, mano Bom, vamos seguir o baile mesmo Fica pra próxima Bom, saibam que eu encontrei Onze alvos, tá Faltou um Faltou um Devia estar na minha cara E eu não achei Vamos ver o que a gente vai conseguir Aqui de item Aí, ó Ó Fecha a ferramenta E aí tá me ensinando Que eu posso visitar A bancada de montagem Pra melhorar minhas coisas Aí aqui Se a gente tiver machucadinha A gente pode, né Ah, meu punho esquerdo Exibe a minha vida atual Ah, isso aqui não vai dar, não Eu tomei uma porrada, né Então se eu comer uma maçãzinha Vamos ver Acho que o sol ainda não me deu Por perder Tá lá Beleza Ah Ah, tá Tem que escalar aqui Segura a redone Mas eu já peguei o alimento, né Ah, sim Foi Agora descalada Senhoras e senhores O bagulho aqui Tá louco Foi pro lado de novo O bagulho aqui Está em chamas Horizon Carwalk The mountain Não vai puxar Te peguei Maldito Carja da sombra Qual foi? Olha que daqui Seu nome é Marad inocente Você é o mestre espião de Avad Bom, ao menos a pedrada na cabeça Não deixou você tão confuso Você precisava dele vivo Não falou consciente E por que você me trouxe? A última coisa que eu vi de Avad Foi minha sentença A prisão perpétua Seu esplendor O rei Sol Avad Você vai direto ao que interessa Igual ao seu irmão Ah, é isso Urid está encrencado? Não é só a vida do seu irmão Que está em jogo aqui Máquinas Atacaram esse povoado Máquinas não atacam povoados Fala isso para os que se foram Acha que o Marad inocente Teria deixado Meridiana Para ir atrás de um boato? Você viu as máquinas No vale do rio Tem algo acontecendo aqui E o povoado está pagando preço Urid subiu a lança solar Para achar respostas Ele ainda não voltou E você precisa de alguém Descartável Para achá-lo Preciso de um alpinista Tão bom quanto ele Para terminar o que ele não fez Faça isso E receberá o perdão Pelo que fez em Meridiana Tudo perdoado? Simples assim? Eu não consigo não Ficar olhando para a Loi Loi Sua pedrada viu Poderia levar a Grey Até a lança solar Se ele não consegue Encontrar uma montanha Talvez você tenha escolhido o mal Você sabe escalar? Se eu não conseguir Vai deslutar rapidinho Não vai? Então vamos lá Cara Isso cara É o negócio Do Playstation VR 2 Cara É a Loi Mano Muito massa né Muito massa Muito massa Muito massa Essa é a rota até a lança solar Seu irmão Tchau É o mínimo que eu esperava Desse jogo também né Chate Essa é a intro Do Horizon Call of the Mountain Não sei se vocês gostariam de um Patflix Ou se é mais legal Se eu jogar em live Isso aqui é Mano Esse é o tipo de jogo Que é o showcase perfeito Para uma tecnologia nova Que não é o Playstation VR 2 Eu estou apaixonado Ele não é confortável Eu estou aqui de boa Como vocês estão vendo Falando com vocês A qualquer momento Pô Estou desalinhado Mano Eu passo o dedinho aqui embaixo Acho o botãozinho Nossa Eu estou completamente Eu estou olhando para um lado Nada a ver aqui Como vocês podem perceber né Então assim Isso é muito legal Cara Eu estou muito encantado Pelo Playstation VR É um produto incrível Agradecer ao Playstation Pela oportunidade Eu espero que vocês tenham gostado De ver o início Se você quiser mais Deixa o seu like aí Que eu posso Deixa o seu like Deixa o seu like Que eu posso trazer Mais conteúdo De Horizon Para vocês Eu com certeza Não vou jogar Não sei se vou fazer em live Não sei se vou fazer aqui no Youtube Mas enfim Vai de vocês Tem muitos títulos Essa semana Para eu testar Muitos jogos Muitas empresas Mandaram jogos De Playstation VR Para eu testar Então Essa semana Eu vou trazer um montão Desses títulos Para vocês Tá bom Estou apaixonado pelo negócio Você pode ver lá No meu review Tamo junto Espero que vocês tenham gostado É nóis Até a próxima E tchau